A CIDADE NO BRASIL São livros de pintar. O pessoal me mandou uma frase, uma caricatura. Está escrito assim. Veja só onde fomos parar. As crianças com o smartphone e os adultos com livros de pintura. As gerações mudaram. Bom, Javê Bezer Tashem hoje à noite é um tema que só existe dentro do mundo da Torá. Muitas vezes quando a gente fala, depois a gente vai abordar ele, como a gente sempre Bezer Tashem faz. Mas, por uma coisa prática, mas se a gente for olhar o tema, não dá para procurar esse tema fora da Torá. Não dá para procurar na mídia, não dá para procurar nos jornais, nas encropédias, como a gente faz, em notícias. É um tema que existe somente dentro da Torá Kiddusha. Vamos lá, é o seguinte. Existe uma pergunta pessoal super, super forte. E eu só conheço uma resposta inteligente para essa pergunta. Tem muitas respostas fofas e bonitas, mas verdadeiras. Existe uma única, exclusiva resposta. Acompanhem comigo. Em Parashat Shemot, logo quando os eudim entraram no Egito e começaram a virar escravos, Hashem promete para Moshe Rabene e fala a seguinte frase. Olha, vocês vão ser escravizados pelo faraó no Egito, vão ficar lá 400 anos. 400 anos é muito tempo, hein? 400 anos. Muito tempo. E está escrito no Pere Gimer, Passuquio Djeto, o seguinte. Veata, Moshe Rabeneu faz um pedido para o faraó. Faz uma primeira negociação, vê se ele vai deixar vocês saírem do Egito ou não. Qual a negociação? Veata com Ain, quer dizer o quê agora? Nelhana derech sheloche tiamim. Pede para o faraó libertar vocês para sair do Egito por... Três dias. Bamidbar. Vocês vão até o deserto, sair do Egito, da escravidão para o deserto. Veniz Bechal, Hashem Eloqueno. E aí vocês vão trazer Corbanot, oferendas para Akadosh Baruch Hu. O resto é a história. O faraó não deixou. Houveram dez macotes. Depois, na marra, no braço de ferro, Hashem nos tirou da escravidão do Egito. Pessoal, a pergunta... Então, o povo estava decretado a ficar 400 anos, mas já que sofreram... O faraó fez a gente sofrer muito. A gente vai ver também mais uma razão em um minuto. Então, Hashem me falou... Olha, a cota foi diminuída para 210 anos em vez de 400 anos. Teve um desconto, por quê? Não é por bom comportamento da prisão, que hoje em dia tem bom comportamento, trabalho social, sai mais cedo, mas não, porque a gente sofreu já o que tinha que ter sofrido de alguma forma ou outra. Mas, olhem que interessante, pessoal. Como dá para ler uma paraxá dessa na Torá sem ficar com... Cabelo não dá mais, mas sobrancelhas arrepiadas, vai. Porque olha que fantástico. O selo de Hashem, diz o Talmud para a gente, qual que é? O carimbo de Hashem é... Veracidade, verdade. Nada de desviar da verdade. Eu não entendi. Moshé Rabenu fala para o faraó... Habibi, me deixa sair com o povo e ir trazer um corban no deserto, uma oferenda para Hashem. E se o faraó falasse sim? Qual é a reação de Hashem? Eles iam voltar? Eles não iam voltar? Tem duas opções. Ou eles iam voltar e não ia adiantar nada. Ou eles não iriam voltar. E o que ia acontecer? E Hashem está mentindo. O selo de Akadosh Baruch Hu, mais uma vez, qual que é a verdade? Como é possível... É uma pergunta fortíssima. Como é possível que Hashem falou, olha, sugere para o faraó liberar vocês por três dias para ir trazer um corban no deserto? Tem duas opções. Ou eles vão e não voltam e Hashem está mentindo. Ou a segunda opção é que eles vão e vão voltando, não vai adiantar nada. A pessoa está escrava em algum lugar. A pessoa está dificuldade... Imaginem só, talvez um cenário um pouco parecido, vai. Mas o que já ficou claro, mas de qualquer jeito. Vem só uma criança, está com muita dificuldade numa escola. Todo mundo acabando com ele, professores, alunos, diretores, todo mundo. Sabe o quê? Bullying, vai. Tá bom? Aí fala para a criança, sabe o quê? Eu vou te levar a jantar fora hoje à noite. E amanhã você volta para a escola. Não vai resolver nada. Se eu estou mal na escola, se me tirar um dia da escola, não vai resolver nada? Tem coisas que vão resolver, mas não isso. O que adianta para um povo que ficou 210 anos no Egito, vai sair três dias depois que a gente volta? Que tipo de pedido ridículo é esse? Tem duas opções. Ou é um pedido ridículo, Lohaleno, que Hashem falou para falar, então não pode ser. Ou Hashem mandou falar, mas não vai acontecer isso. Eles vão fugir, que Hashem está mentindo. Que também é grave. Rua sem saída. Nunca ouvi nenhuma resposta, fora uma que a gente vai desenvolver, Bezerra Tashem, durante o Shiro de hoje. Todas as outras respostas que existem, com todo respeito, são bonitas, mas não são verdadeiras. Nunca vi. Fora uma. Lá vamos nós. E aqui a gente começa com o tema de hoje. Bezerra Tashem, daqui a pouco a gente responde essa pergunta. A gente sabe que os Yaudim, depois de sair do Egito, eles construíram um Mishkan, um tabernáculo. Onde eles construíram um tabernáculo Mishkan? Deserto. Legal, mas vamos tentar vivenciar a situação agora. É o seguinte, como que você é capaz de construir um Mishkan no deserto? Ouro você tem? Metade dos objetos do Mishkan, metade não sei se exatamente, mas muitos vão falar assim. A ouro eles tinham. Eles tinham. Ouro era fácil, por quê? Ouro é o que não faltava. Eles limparam todo o Egito. Na saída da Macá de Róxer, na Macá de Escuridão, pegaram ouro. Quando mais pegaram ouro? Quando saíram, o mar se abriu, os despojos de guerra ficaram dos egípcios lá, egípcios lá. Então tinham muito ouro. Mas um segundo elemento que havia para construir o Mishkan no deserto, que não tem nada, era madeira. E a pergunta é, da onde tinham madeira para construir o Mishkan no deserto? Beleza, a resposta é o que vocês estão falando exatamente certo, vou explicar. É o seguinte, em Parashatrumah, Arashi conta para a gente o seguinte, Eles tinham madeira que eles levaram do Egito. Mas o Arashi fala muito mais do que isso. O Arashi fala o seguinte, Jacob, o nosso terceiro patriarca, falou para o povo o seguinte, Plantem cedros, árvores, no Egito. E, sabe o quê? Quando vocês saírem do Egito, algum dia vocês vão levar essas madeiras. E com essas madeiras vão construir um Mishkan para a chama onde? No deserto. A pergunta é, por que que Jacob teve que falar isso centenas de anos atrás? E não Moshe Rabenu chegasse para o povo, dois dias antes de sair, três meses antes de sair, e fala, olha galera, comecem a cortar madeira. Pede autorização, obviamente, para Ibama, etc. Mas cortem madeira, cortem madeira, e deixem separado, que daqui dois, três meses a gente vai sair. Por que Jacob teve que falar para o povo, olha, daqui a alguns anos, e décadas, centenas de anos vão sair, plantem madeira agora, para depois tirar as madeiras e levar. Deixa Moshe Rabenu um mês, dois meses antes, para não dar cupim. Um mês não dá tempo. Está de seis meses antes, um ano antes, dez anos antes. Por que Jacob teve que falar isso antes? Essa pergunta, podia ter sido algum... Cem anos. Cem anos. Por que que Jacob teve que falar isso? Essa pergunta. Jacob teve que falar isso, por que que não foi Moshe Rabenu? Umas décadas de ano antes, então, o tempo que demora para o marvo ir crescer. O Jacob Kamenetzky, em Zichrono Libra Ha, tem um livro sobre o Parashat Shavua, chamado Emitle Yaakov. Ele aborda esse Rashi, ele fala, adoro o hebraico moderno, Yeshkan Enyan Psicologi. Tem algo da psicologia aqui. Em hebraico, as palavras americanas, é tudo psicologia, psicologizácia, né? É bom, socializácia, psicologia. Então, tem aqui uma ideia de psicologia, uma ideia mental aqui, emocional. Diz ele o seguinte, não bastava só tirar madeira do Egito, porque a gente precisa construir um Mishkan, mas a gente precisa de pessoas que vão acreditar que vai haver um Mishkan. Olha em que bomba. Yaakov teve que falar o seguinte, olha, vocês vão sair algum dia do Egito, e dia após dia, família após família, passado em tradição por centenas de anos, tem uma plantação lá no canto do quê? Hoje em dia está na moda eucalipto. Mas naquela época, estavam plantando o quê? Cedros, para quê? Para levar para o Mishkan. E cada um se perguntava, mas o que é aquela floresta lá com dezenas e centenas de árvores? Não, porque algum dia, a gente vai sair do Egito, vai levar essas árvores para construir o Mishkan. Quer dizer, diz Yaakov Kamenetz, que adaptando um pouquinho as palavras dele, nós somos feitos de carne e osso. Nós somos pessoas físicas, concretas, não abstratas. É que algum dia as pessoas vão virar abstratas, dependendo do Steve Jobs, e como não livrará, né? Mas por enquanto, nós somos concretas. E olha o que acontece. As pessoas precisam de alguma coisa mais concreta. Eu vou sair do Egito, mas meu bisavô era escravo no Egito, meu avô foi escravo no Egito, meu pai foi, eu sou. Será que algum dia a gente vai sair daqui? Se Hashem, para Yaakov, Yaakov falou para o povo, plantem árvores. Porque cada vez que vocês verem árvore, algo concreto, vocês vão ter um pouquinho de pé no chão, algo concreto para afirmar, a emunar, a fé de vocês, a crença, que algum dia vocês vão sair do Egito. Por isso, que foi Yaakov que falou isso, quando o povo começou a ser escravizado, e não Moshé Rabino alguns dias, meses, ou anos antes do povo sair. Por quê? Para que o povo tenha um sinal em mão, nós não viemos aqui no Egito para sermos escravos para sempre. Agora, tem aqui um outro ponto que ele traz, e é sobre esse ponto que a gente vai falar, por que Yaakov teve que plantar as árvores? Talvez podiam pegar árvores que já tinham no Egito, porque, acompanhem comigo, no Egito haviam plantios de árvore. Então, se as pessoas saíram e pegaram ouro, diamante, por que eles não pegaram árvore do Egito? Por que Yaakov teve que plantar? Yaakov podia falar, olha, não fala nada, Moshé Rabino fala, estão vendo aquelas madeiras lá? Cortem, porque daqui a um mês a gente vai sair, a gente vai usar as madeiras que já existem no Egito. É o mesmo acreditamento. E aqui existe uma outra resposta, a bomba, que era Vyakov Kamiletsky que disse, eu tenho uma do churro de hoje, e vejo a Tachem. Ele fala o seguinte, a experiência é uma primeira resposta que a gente falou, mas aqui tem mais uma resposta, bem mais profunda, e eu falo o seguinte, Raviyakov Kamiletsky, nós não queremos construir um galpão para fazer importação no deserto, trazer alguma coisa da China, deixar no deserto para pagar menos imposto, que é tax free, no deserto, e a gente está procurando madeira. Para isso, Masbut, bastaria ir, zona livre do Panamá, onde for, que não é mais livre tanto, cortem as madeiras, peguem a madeira do Egito, não precisa plantar madeira, Habibi. Yacov falou para plantar madeira, porquê? Uai? Para construir o Mishkan, e daí? Qual a diferença entre o Mishkan e um galpão? O Mishkan também é um formato, com todo o respeito, de um galpão. Para construir o Mishkan, que é onde vai pairar, vai morar, vai estar a divinidade, Yacadosh Barucho, Hashem estava ensinando, Yacov estava nos dizendo, olha, não adianta só construir o Mishkan, o material no qual o Mishkan vai ser construindo, tem que ser oriundo de onde? De algo que tem que duchar a santidade. Porque vai saber lá, o que o egípcio estava pensando, quando ele plantou a árvore. Se você cortar qualquer árvore do Egito, mesmo que for a árvore um cedro, que é o que eu quero, Hashem dizendo, para levar do Egito para o deserto, para construir o Mishkan, não serve. Porque para morar, a Kadosh Barucho lá dentro, para ser o QG, a matriz de a Kadosh Barucho, que era o Mishkan, o tabernáculo, precisa ser algo que é feito com mil por cento de santidade. Então, Yacov falou, nós vamos plantar árvores, que vão ser desde o semear, desde o regar, desde o plantar, desde o colher, até cortar elas, sejam feitas com o kudushah, com santidade. Quer dizer, a razão de ter plantado, uma segunda razão, que aquelas a gente vai ser até hoje, para o Zatashem, que Yacov falou para plantar as árvores, e não tirar do Egito o que já tinha lá, que talvez até seria de melhor qualidade, era que para que a Shekinah more em um local, você tem que deixar essa entidade. Quem é o arquiteto do Mishkan? Bezalel. Pergunto o Ramban Achman e diz, Bezalel nunca fez curso de Pan-Americana. Bezalel não está formado em Surgon, e nem em nenhuma outra faculdade chique de arquitetura. Como é que Bezalel construiu o Mishkan? O Ramban, porque ele queria aprender a Shekinah, ele tinha irado a Shekinah, a Shekinah deu para ele, porque é um arquiteto chique, M. Pierre com bigode, não serviria para construir o Mishkanah. Tinha que ser Bezalel. Qual o nome de Bezalel? O próprio nome diz, diz o Talmud, para a gente em Brakhot. Bezal. Ele era uma sombra de Akadosh Baruch Hu. Mas é isso que precisa para construir o Mishkanah? Eu pensei que tinha que ser assinado por um mega arquiteto, um projeto de milhões de dólares. Para o Mishkanah não serve isso. Para uma casa serve, para o Mishkanah não serve. Por quê? Porque para pairar a Kedushah, a santidade de a Shekinah, precisa ser algo que tenha Tzal. que a sombra de Akadosh Baruch Hu, santidade, Kedushah, irat Hashem, temor de Hashem. Não adianta só ser qualquer arquiteto, que vai saber o que ele tem na cabeça, quando faz o projeto. Para coisas de Kedushah, precisa ter de Torá, Kedushah, a santidade. E olhem que curioso, olhem até onde vai isso. O Rahayma Kadosh pergunta, por que que Moshra Beno não construiu o Mishkanah, o Betamigdash? Podia ser Moshra Beno que ia construir o Betamigdash. Se ele for, que ele não entrou em Israel, uma das razões que Hashem não permitiu ele entrar em Israel, uma novidade para todos nós, provavelmente, é o seguinte, se Moshra Beno construísse o Betamigdash entrando em Israel, Hashem nunca mais ia poder destruir o Betamigdash. Já explico por que não é bom isso. Teria tanta Kedushah, tanta santidade, porque é um homem que é 220 volts, se esse é o máximo que a gente pode falar de voltagem, que era Moshra Beno, é tanta Kedushah, que não dá para destruir, daqui ninguém me tira, diz Hashem. Então, Hazakubaruch, deixa Moshra Beno construir. O Rahayma Kadosh para a gente, o Rahayma Benatar diz para a gente que o que é, não adianta, porquê? Dizer o seguinte, porque ou Hashem destrói o Betamigdash num certo momento que a gente passou por ele, ou o Akadosh Brochu destrói o povo. Melhor que Moshra Beno não construa, porque se Moshra Beno construir esse local, que é o Betamigdash, mas é tanta santidade que ninguém destrói. Só nós vemos que Lema Asse, na prática, Akadoshá tem tamanho efeito, que quando se fala de um homem como Moshra Beno, Akadoshá não permite que algo seja destruído. Olha até onde vai, mais um passo adiante, até onde Akadoshá anda. agora é o contrário de Akadoshá, quando tem falta de Akadoshá, falta de santidade. Também tem consequência. Parashat Kitissá é a famosa paraxá, que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. Tem algumas paraxotas que a gente tem que lembrar, cultura geral, Torá também é cultura. Parashat Kitissá, o Severshemot fala sobre o pecado do bezerro de ouro, o pecado do bezerro de ouro. Lá, a Parashat conta para a gente que o povo olhava para o Moshra Beno todos os dias. Até que depois do pecado do bezerro de ouro, está escrito o seguinte, o povo ficou com medo de olhar para o Moshra Beno. Pergunta o Rashi, por quê? Vocês estão vendo o Moshra Beno faz décadas, de repente agora você tem medo de chegar perto dele? Diz Rashi para a gente o seguinte, antes de fazer o pecado do bezerro de ouro, antes do Hei Taegel, nós e o Eudim tínhamos uma Kudushah, a nossa Kudushah suportava ver a Kudushah de Moshra Beno. Depois que a gente fez o pecado do bezerro de ouro, do Hei Taegel, que era tão grave, a gente tem medo de olhar para a cara de Moshra Beno. Por quê? Porque antes nós éramos um balde, estávamos prontos para receber a santidade de Moshra Beno. Agora a gente virou um copinho de 30 mililitros, a gente tem medo, a gente vai levar um choque quando olhar para ele. O que o Moshra Beno teve que fazer, pessoal? Cobrir a cara. Por quê? Porque o povo estava com medo. Mas é o mesmo povo que falou na Asse Benishma, é o mesmo povo que o Talmud conta para a gente, que ficou num nível de Malach, anjo. Agora eles estavam equiparados com o Moshra Beno de alguma forma, eles olhavam para o Moshra Beno como se fosse um reflexo deles. É o mesmo povo que viu o Moshra Beno durante décadas. A resposta é, quando a pessoa perde o Kudusha, ele fica com medo de ir para o Moshra Beno. O Moshra Beno teve que colocar uma máscara, uma máscara de verdade na cara, porque o povo perdeu o Kudusha. A gente viu dois pontos. Quando a pessoa tem muita Kudusha, no caso de Moshra Beno, não dava mais distribuído a Meknash. E a qual teve que mandar plantar árvores para vir com santidade e construir o Mishkan. Mas quando não tem Kudusha, acontece que o povo não consegue nem olhar mais para um líder que eles estavam acostumados a olhar dia e noite, dia e noite. Por quê? Kikarar Orpanav. Moshra Beno tinha um resplendor de luz. De Kudusha de santidade. By the way, Michelangelo, quando desenhou Moshra Beno, desenhou como? Com dois chifres. Rahambashi. Como ele leu Passuk? Kikarar Orpanav. Moshra Beno tinha chifres. Só faltava fazer muu a Torá de Michelangelo. Hamar. O que que dá escrito? Bom artista, mas nada de Torá sabia. Kikarar Orpanav resplandecia. Emanava luz, santidade. Não que ele tinha chifres. Moshra Beno. Keren em hebraico é chifre. Karan é que emana, que joga santidade. Então voltamos. O povo não conseguia nem olhar mais para a santidade de Moshra Beno. Eles próprios, que eram Malachi, quando falaram Nasseh e Nishma, antes da autóloga da Torá, poucos momentos depois, quando fizeram o pecado do bezerro de ouro, prax. Não conseguimos mais olhar para Moshra Beno. Agora Lemasse, como a gente sempre faz no nosso shiur, como se traduz a palavra Kudusha? Santidade. Lemasse, na prática, o que quer dizer Kudusha? Santidade. A gente escreveu em um livro, a gente fala da santidade, santidade, santidade. O que se aprende na prática? Nada. A gente sempre tenta fazer o nosso shiur prático. Como a gente define a palavra Kudusha, santidade, na prática, em atos práticos? Diferente do que a gente imagina, pensem uns segundos até eu responder, como se define a palavra Kudusha, santidade? O Rambam codificou todas as leis do Talmud. Algo que Rav Yosef Karo, essa tremenda santidade, e sabedoria, não fez. Rav Yosef Karo, quando escreveu o Shohanaru, o código de leis, codificou todas as leis práticas. Leis que não são práticas, ele não abordou. O Rambam abordou toda e qualquer lei possível que existe no Talmud, como Betamigdash, que infelizmente não existe hoje em dia. Como Tzarat, que não existe hoje em dia, por exemplo. O Rambam, no livro dele sobre leis, o livro de leis do Rambam, Maimonides, é chamado Yad Ahazakah. Por que Yad Ahazakah? Ele diz Yad, Yud Dalet em hebraico, quer dizer, quanto vale Yud Dalet em hebraico? 14. Porque, by the way, entre parênteses, olhem comigo, na mão da pessoa Yad, também tem 14. Cada dedo tem três dobrinhas. Três, seis, nove, doze. Agora tem vídeo, a gente pode ver também. Cada dedo tem três dobrinhas. O polegar tem mais duas, são 14. Yad Ahazakah. O Rambam chama o livro dele de leis Yad Ahazakah, a mão forte. O Rambam tem 14 sessões no livro dele. Uma das sessões é chamada Kudusha. Qual assunto fala esse livro? E a gente vai aprender na prática o que quer dizer Kudusha, que é essa a nossa pergunta. Tem três assuntos no Rambam. Quais são os assuntos, Bijão? Leilão. Que assuntos tem no livro de Kudusha, que é um dos 14 livros que o Rambam aborda, que há leis tem lá dentro. Essas leis são o Digo do Checo, que o Rambam aborda nesse tratado. O Rambam traz três leis, que são dois assuntos. Concordem comigo? Shritah, abate da carne, e Mahaliyah Surot, comidas proibidas. Que é um assunto só, comida, alimentação, kasher. E o próximo, o terceiro assunto que o Rambam traz é a arayot, proibições relacionadas com a sexualidade. Quer dizer, assim não está escrito em nenhum lugar, mas o Rambam codificou as leis, não sei para Kudusha, para ensinar para a gente o que é, que Kudusha é tão importante, mas o que quer dizer Kudusha? Habibi, o que quer dizer em Sulemais, na prática? Tachlis, Rambam para a gente, depende da sua alimentação, kasherut, e depende também de como você se comporta em relação a assuntos sexuais. O que quer dizer isso? Ninguém fora a Kadosh Barohu podia fazer isso aqui. O Talmud, que é um raio-x do cérebro de a Kadosh Barohu, Kaviyahol, fez outro raio-x no cérebro de cada um de nós aqui presentes. Diz o Talmud o seguinte, Vai aqui, um raio-x, no cérebro de vocês, seres humanos, nós mundanos. Gezel ve'arayot, nafshu, shaladam, mehamadatan. Não existe isso, ninguém foge disso, diz o Talmud. Gezel, roubo, dinheiro, dinheiro na mesa, opa, vender 900 gramas e anotar 930, Gezel, ir no parque de diversões e falar, puxa, meu filho ainda não fez 12 anos. Repare aí, é biodinho. Biodinho tem 14, mas parece 12. Meia entrada para ele. É uma tentação que todo mundo tem. Precisamos controlar, mas temos. Gezel, roubo, monetário, dinheiro. Ve'arayot, proibições relacionadas à sexualidade. Nafshu, o íntimo da pessoa é mehamed. Mehamed quer dizer o quê? Está queimando. Coloca uma panela no fogo, liga o fogo, borbulhando. Esse é o ser humano em relação a Gezel, roubo e arayot. Que é um dos assuntos do Rambam, arayot, proibições relacionadas à sexualidade. Um zoom ainda mais perto sobre isso que Jesus está muito falando para a gente. Ainda assim, existe uma diferença entre Gezel, dinheiro, e arayot, sexualidade. Gezel, Befanav. Gezel, quando a pessoa tem, estava à vontade de roubar alguma coisa, quando o dinheiro, quando a oportunidade está na frente dele, se não está na frente dele, ele não coça para ele. Se ele vê um carro, talvez precisa ser meu. Ele vê um dinheiro, um negócio, talvez. Poxa, mas já tem outro vendedor na fila. Ele já está negociando. Não, mas eu vou dar um jeito. É porque eu sou tzadique, eu vou enrolar. Não dá assim. Se é Gezel, é Gezel. Se não é, não é. Mas Gezel é só quando a situação está na frente. O Alim diz o Talmud para a gente. E só o Talmud pode falar isso. Arayot, Ben Befanav, Ben Bexelovefanav. Olhem que forte. Relações, coisas relacionadas com a sexualidade da pessoa, seja homem ou mulher, esteja o outro sexo na sua frente ou não, a cabeça da pessoa está matutando sobre isso, no pensamento da pessoa. Quer dizer, o Talmud fala para a gente que o chá é ou na comida, como você come. Estou muito afim. Está muito gostoso o que a gente fala. Deve ser que não é cachê. O cara vai no restaurante lá. É justo esse e não tem mais. Mas esse que eu quero, não tem mais. Ele vai no hotel. Me dá um copo d'água, uma guaraná e uma mexerica. Meu amigo, você gastou 3 mil dólares para ficar aqui, all in. É que eu come mexerica. Quantas mexericas? É, não posso comer. De fato, é um teste difícil, mas saibam que isso aqui é uma gasolina, uma injeção, aonde? Na Kudushan, a santidade da pessoa de Zorambam. Como você come. E o que você deixa de comer, o esforço que você faz para isso. Isso só, o Yodi tem restrições. Eu quero muito, mas eu não consigo. Mas eu não consigo não, eu não posso. O Yodi tem que falar assim de Zorambam, não que eu não quero comer, eu tenho nojo de comer porco. Aquele siri fazendo tchá, 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 tchá. Deve ser uma delícia. Eu particularmente não gosto, mas deve ser crepe suzette, escargot, chávaro. Mas ainda assim, jambucu, jambucu para manger. Eu gosto, mas é proibido. Não fala que você não gosta, não mente, você gosta. Porque se você fala que você gosta, mas é proibido, você ganha mérito. Uau! Tem um cara no século XXI que gostaria de comer um Big Mac, mas não come? Sim, eu gostaria de experimentar uma vez. Por que que não come? Porque a Shem me proibiu. Puxa vida! Não preciso me forçar. Eu só estou fazendo o docireira, só brincadeira. Olhem até onde vai o Talmud, meus queridos. O que que nós lemos em Minha de Yom Kippur? Lembrem comigo, Minha de Yom Kippur, falta alguns minutos para que nós terminemos, chegar em Neila, que é o momento que a pessoa está em touch com a Neshama, o íntimo da Neshama dele. Só na Neila de Yom Kippur, os hachamim explicam para a gente, que é o momento mais elevado que tem. Logo em Minha, que é a última vez que nós lemos a Torá em Yom Kippur, o que que nós lemos? Parashat Aharimot, o que que fala isso? Você não pode ter relações com sua mãe, você não pode ter relações com a vizinha, com a esposa do fulano, com a prima, com... Peraí. Não é Parashat Carnaval, Baratashbil. Parashat Aharimot em Minha de Yom Kippur. Por que que você lê isso? Se a pergunta é boa, os me farxim fazem. Tosfot e Maseret Megillah, que é o tratado que aborda isso, pergunta isso na própria página. Diz o Tosfot o seguinte, sabe por que que se lê? Proibições relacionadas à sexualidade de Yom Kippur. Tem nada a ver, agora o homem está quase um anjo, falta minutos para terminar Yom Kippur. Esse é um apogeu ápice de Yom Kippur. Diz o Tosfot, no tratado de Megillah, na página 31a, o seguinte, já que as mulheres vão todas no crincio Yom Kippur, que é o mega dia, e elas vão mais enfeitadas, algumas vestem ouro, outras não vestem ouro, mas vai todo mundo mais chique, escutar o chofar de Yom Kippur, que nem é o big deal, né? O pessoal vai lá, é teto e tal, então tem muita gente. Diz o Tosfot, uau, escuta essa paraxá, querido, porque quando você olhar para cima, no exato na cima, ou você sair no recreio, para ir no banheiro, ou na interrupção entre uma tefilá e outra, você vê um monte de mulheres lá, e talvez você vai colocar o olho, me permitam, aonde não deve. Você está brincando. O cara está 20 horas sem comer, ele não consegue nem ficar de pé, nosso amigo. Falta minutos para nem ir lá. Diz o Tosfot, eu falo isso para você, porque eu, Tosfot, me conheço, conheço você melhor do que você se conhece. Por isso que Rahamim, que conhecem o ser humano, falam para a gente, que dentro de todo ser humano, tem um anjo, e tem um bicho. Um animal, não um bicho, me desculpem. Um anjo, e um animal. O anjo é quando você sobe, mas dentro de todo o crescimento, tem que ter sempre uma, um radar policiando a Kudusha Santidade. Porque em Yom Kippur, fala sobre isso, para que as pessoas que leiam a tradução, saibam o assunto, porquá? Para saber que mesmo naquele momento, nós, seres humanos, estamos vulneráveis. Sem Kudusha Santidade, ninguém está seguro. E por outro lado, quando se tem Kudusha, ninguém segura, como a gente fala em português. Olhem só esse episódio, olhem só esse ato que aconteceu, não é uma história, talvez é uma pequena historieta, mas algo lemar ser famoso, se não é que fique agora, verídeo o que aconteceu. Sabe que a Rassidu de Guer, ou Gur, tanto faz como se quiserem chamar a mesma coisa, tinha muitos Rabani, muitos Rebes, desculpa, Rebes, não Rabani, são Rebes. Um dos Rebes da Rassidu de Guer é chamado Imrei Emet, ou, acho que é Nazim, Imrei Emes. Foi na época dele que instituíram o conceito, ele que deu força, ele que deu um pul, para Ravmeid, Shapira Milobrin, Zichroni Braham, instituí da Fiumi, porque ele é uma pessoa muito conhecida, ele tinha muito poder da fala, ele falou, olha, eu apoio esse conceito, que hoje é mundial, e famosíssimo, chamado da Fiumi, uma página, está no mundo por dia, onde você for, a mesma página. O Rebes de Gur, Imrei Emet, perguntou, por Avmeid, Shapira, escutem com quatro ouvidos, e falou para ele o seguinte, eu não tenho inveja, da sua mitzvah, de instituir, de decretar, de fixar o da Fiumi. Mas, disse o Rebes de Gur, eu tenho inveja de uma coisa, qual mitzvah você fez, antes dela, que gerou, com que você tivesse a ideia, de instituir, decretar o da Fiumi? Por que? disse o Rebes de Gur, porque mitzvah, gore é de mitzvah, uma mitzvah empurra, outra mitzvah, eu não quero saber, essa mitzvah da Fiumi, isso eu vi, isso eu apoio, eu quero saber, perguntou ele, qual mitzvah, você fez antes, que gerou, que fez nascer, a ideia do da Fiumi, isso ninguém sabe, até hoje, mas com certeza, disse o Rebes de Gur, é algo que tinha, tremenda, do chá, porque quanto mais, que no chá, nós colocamos, em alguma coisa, mais força, mais bomba, mais poder, aquilo tem, é fogo, por que as crianças, são fofas? As crianças, estão dormindo, ele está no berço, ele é fofo, aí quando meu filho, vai começar a andar, na hora que começa a andar, você fala, o cobre vai parar de andar, porque fica correndo atrás dele, quando ele vai começar a falar, na hora que começa a falar, fala para ele, escuta, fica quieto um pouco, deixa dormir, assim somos nós, assim são as crianças do Baruch Hashem, continuamos assim até os 120, mas por que as crianças, são fofas? Diz o Stipele, porque elas não têm pecado, Olhem o que é uma criança, olhem o que é a muita integridade de uma criança, a história se passou, algumas décadas atrás, Abba, Lel Shavuot, noite de Shavuot, me deixa ir para o Cris, quero ir na sinagoga com você, pequeno Shimshon queria ir na sinagoga, na noite de Shavuot, o pai fala para ele, Habibi, você tem seis anos de idade, a gente mora longe da sinagoga, se você vier comigo, rodar a noite na sinagoga, no meio do caminho, você vai ficar com o cansado, depois de meia hora, eu vou ter que te trazer de volta, aí não dá para voltar a noite da sinagoga, para casa, é perigoso, você vai ficar em casa, Abba, por favor, com lágrimas, eu quero ir para o Betacneset, uma vez, é uma experiência legal, eu quero ficar lá, o pai fala, olha querido, Shimshon, não vai dar, desculpa, o pai se distancia de casa, olha para trás, faz um tchauzinho, e vê o filho na janela, com aquelas lágrimas, pedindo para o pai, por favor, mas o pai gostava tanto do filho, ele falou, olha não dá para você ficar a noite inteira na sinagoga, ninguém vai poder te trazer de volta, você não vai ter onde dormir, vai ficar desconfortável, eu fico em casa, chega no Cris esse pai, coração de pai, não é igual de mãe, mas também é mole, ele chega no Cris, o que acontece? Coloca a jaqueta dele lá, senta para estudar, começa a pensar no filho dele, fala, poxa vida, não é certo deixar meu filho em casa, essa experiência talvez vai ficar mais importante, do que o estudo que eu vou ter aqui, voltou, chegou em casa depois de uma hora talvez, e ele chega, vai na porta de casa, vê se o filho está acordado, e vê o filho parado no frio, na noite, na porta de casa, esperando o pai chegar, o pai chega, fala para ele, querido, como você sabia que eu ia voltar? Eu falei que não ia mais voltar, eu mudei de ideia, não estou mentindo para você, disse o filho para o pai, essa integridade, essa santidade de uma criança, como eu sabia que você ia voltar? Abba, eu rezei para a Shem com tanta vontade, com tanto carinho, eu queria tanto ir, é óbvio que eu sabia que alguma hora você ia voltar, é por isso que eu estava te esperando, aqui na porta de casa. Volta, quando a gente reza de verdade, a nossa atfilá, não sei se volta, nunca vai vazia, nem sempre a gente vai responder um sim, receber um sim, mas a atfilá de uma criança, ela é muito mais poderosa, do que a atfilá de um adulto, por quê? O que ela tem que eu não tenho? Kudushah, essa entidade, hoje em dia depende da que idade, hoje em dia mudaram as idades para Kudushah, mas, Talmud fala para a gente, uma criança até o Barmitz, mas na verdade ele é mais Tamim, mais, essa criança da história, esse Shimshon pessoal, era o Shimshon Pincu Zichron Libraha, o que a gente vê daqui? quando tem que duchar, a atfilá da pessoa vai, a atfilá da boca da pessoa, vira a boca para lá, não é expressão em português isso, o açúcar fala, não abre a boca para o ruim, por quê? Alguns falam que o Loro Fechinaim, porque ele não é dentista, está na boca para ele, isso é na explicação, não abre a boca para ele, por quê? Porque Barmenana, pode acontecer só o que você falou, sério? Sim, pode acontecer, e o contrário, coisas boas também, vou pedir para um Tzadik, por quê? O que o Tzadik tem que eu não tenho, o que nós não temos, ou temos, mas não tanto quanto ele, a kudusha na boca, a kudusha, santidade, quando se fala de coisas sexuais, ou comida, é isso que gera a kudusha, santidade para a pessoa, as crianças, então rezarem pela gente, claro, o Talmud fala, claro, deve, deve, você vai instigar para eles, mais self-confidence, melhor ainda, olha o que a gente fala, toda vez em Yom Kippur, toda vez em qualquer um dos hakim, melhor dizendo, qualquer um dos hakim, queridos, Achei nos elevou de todos os povos, nos escolheu de todos os povos, melhor dizendo, e nos elevou, o que é? Lashon, de todos os idiomas, o que quer dizer isso? Achei nos escolheu, o nosso idioma é mais elevado, por quê? O hebraico, diz o Rambam, no livro dele, Morena Evohímica dos Perplexos, o seguinte, Lashon, a kodusha, não tem nenhuma palavra, que se refere a, uma parte sexual da pessoa, ah, tem, se for para Israel, esse hebraico moderno, queridos, mas, no hebraico, Lashon ha kodush, não tem nenhuma palavra, que se refere, a, o órgão íntimo, da mulher, quando a Torah, precisa abordar isso, ela fala de uma forma, de eufemismo, não é que é feio, falar sobre isso, mas a Torah é chamada, Romemano Mikolashon, é a língua mais chique, mais elevada, por quê? Porque o Lashon ha kodush, é assim, a gente define o nosso povo, a boca, por quê? Porque o Lashon, é que nos define, logo depois, o que a gente fala no Kodush? Romemano Mikolashon, logo depois, que deixaram, be mitzvotecha, não é sem querer, que está nessa ordem, deve ser, podemos falar, que já que Romemano Mikolam, já que a gente foi escolhido, nos escolheu de Kolam, Barrabanu Mikolam, Romemano Mikolashon, nossa boca é mais pura, por conseguinte, a gente tem que duchar. Isso responde para a gente, algo espetacular, que eu nunca tive a resposta disso, e vamos ver juntos hoje, o Bezat Hashem, é o seguinte, Mitzraim, o Egito, é chamado, Ervata Aretz, o que quer dizer Ervata Aretz? O Egito, era o lugar mais, baixo, sexualmente falando, Ervata Aretz, Ervá, quer dizer, sexualmente falando, a terra, já era suja, o Egito era, me permitam com respeito, praça de samba, no carnaval, o ano inteiro, igual a Grácia e Roma, é pior, Egito era, Ervata Aretz, o pior lugar que existia, mais impróprio possível, assim está escrito, em muitos livros, nossos, sendo assim, a pergunta, que eu nunca tive resposta, por alguns anos, fiz até hoje, é o seguinte, qual foi a situação sexual, do povo dentro do Egito, quantos casos de, em português, a gente fala, pula a cerca, houveram no Egito, houveram, um caso, diz o Rachi pra gente, era um caso, que era mais ou menos, que não era nem, nada, não é, mas foi um caso, pergunta que existe, é o seguinte, você mora, dentro do barzinho, está dentro da balada, como é que você não está dançando com todo mundo, meu querido, está todo mundo, oi, 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 você está fazendo o que, terrilim lá dentro, como que é possível morar 210 anos, não são 12 dias, eu fui, eu peguei escala, eu fui escala para Amsterdã, Habibi, você foi morar lá 210 anos, bisavô, tataravô, pai, jitdo, sinto, shahwarok, está todo mundo lá, como é que você não foi influenciado, como que ninguém fez, haverá um caso, só teve, que era meio caso, vamos chamar assim, de proibições de Arayot, como foi esse caso? Shulamit Badivrit, uma pessoa, chegou em casa, e estava até, como era, o Torá conta para a gente, Rashi Conte, Shulamit Badivrit, mas tudo bem, é um caso, vamos chamar assim, de alguma forma ou outra, e por que só teve um caso, qual era a vacina que eles tinham, qual a proteção, eles não tinham internet, é verdade, o que mais? Tem um livro chamado Beiro Moshe, fala algo, arrepiar as sobrancelhas, claro que eles moraram lá, a gente mora no Brasil, quem aqui não conhece, tem a música do Brasil? Mas moravam no meio de todo mundo, você mora no lugar, você vê, mas a pergunta é, Caminho perguntou isso para a gente, não no começo, depois saíram de Goshen, e se misturaram com todo mundo, a pergunta é, como que eles não foram influenciados? Esse livro chamado Beiro Moshe, conta para a gente, algo explosivo, ele fala o seguinte, tem dois fatos, que mantiveram a Kudusha, que deram energia para o povo, não cair, durante 210 anos no Egito, que também aconteceram no Egito, anos antes, Sará, foi sequestrada pelo faraó, anos antes, esposa de Avramavino, primeiro patriarca, muitos anos antes, foi sequestrada, e ele falou, olha, eu quero ter intimidade com vocês, física, Sará, o que que fez? Se controlou? Não sei qual teste que isso era para ela, que a gente não pode, Deus me livre, nem imaginar isso de uma das imáutas, mas algum tipo de teste, diz o Beiro Yossef, teve, o fato é que ela se controlou, e mais um teste que ouviu Yossef, a esposa do Potifar, todos os dias aparecia com uma roupa nova na frente dele, não é uma roupa pano, burca, cortina na cabeça, ela vinha a cada dia com uma roupa mais bonita, Yossef tinha que usar uma, ela ficava na frente dele, ela colocava uma coleira de zumidrache em Yossef, se Yossef abaixava a cabeça, o que acontecia? Furava o queixo dele, ele tinha que olhar para ela, como que fazia? Ainda assim, Yossef, o Talmud de Masek Sotra, explica em detalhes como ele fez, que não foi fácil, fincou as unhas no chão, foi um teste muito difícil, a gente nem imagina quem era Yossef, mas o fato que Yossef, não caiu na proibição de sexualidade, e Sará, foi essa a bateria, foi esse o gerador, foi esse o motor, com que nós, e eu dimos durante 210 anos, nos escorregamos, no Egito, quer dizer, a gente está vendo aqui, quanto o homem é vulnerável, o que quer dizer Kudusha, e a bomba do poder que Kudusha tem, quando uma casa tem Kudusha, isso é inserido, dentro dos filhos, a Kudusha começa no lar do marido da mulher, mas essa Kudusha, por osmose, ela transfere para a mesa de Shabbat, ela transfere para o escritório, transfere para a cozinha, transfere para os lares dos nossos filhos também, porque se parou, tentou seduzir Sará, e se Yossef foi seduzido, e segurou, esse breque que eles tiveram, deu força para 210 anos, no Egito, nós temos um teste grande, os Dolin falam isso, mas qualquer simples mortal, como nós podemos falar isso, que é a internet, uma vez, o Reb de Novominsk, falou, um quote, de outra pessoa, mas escutei o nome dele, o seguinte, uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte, escutem com, aqui é seis ouvidos, não quatro, mas, perdi meu pai para Stalin, minha mãe para Hitler, e meu filho para a internet, nós, temos nas nossas mãos, uma arma, que a gente precisa saber, como controlar, você mantém aqui do chá, o que a gente vê, o que a gente fala, o que esse papo rola no Whatsapp, que tipo de, como eu cumprimento um outro, boa tarde ao seu caveirinha, uma coisa que não se fala, nem no bar da esquina, não se fala mais, o cara vai, e aí, velho, tudo bem, gíria, não tem problema, não vai falar, excelentíssimo, mas quando um pai fala seu, não vou falar aqui, em nenhum lugar, não vou falar também, como é que o meu filho vê isso, o pai quando vê isso, tem que ser taxativamente, isso aqui é algo que é um crime, isso é veneno, é igual comer carne tarefa, está no mesmo livro do Rambam, a santidade da boca provém da onde, do que a gente fala, do que a gente escreve, a gente não fala mais nada, a gente só escreve, mas ainda assim, isso aqui do chá, o Caminho fala para a gente, eu falo para vocês, o que eu tenho no meu celular, é um filtro, às vezes estou procurando coisas para o meu senhor, quero procurar uma pessoa, para explicar para vocês, trava meu celular, tá bom, esse é o custo que tem, fazer o que? Esse é o custo que tem, o Caminho fala, você quer ter um celular com internet, tem que ter filtro, por quê? mas você não confia em você próprio? O Caminho fala, se você é um cara inteligente, não confia, porque no momento de fraqueza, que todo mundo tem, todo mundo tem, e é um Kipur, nós lemos para chatarayot, no momento de fraqueza, como eu explico antes, no momento de fraqueza, a pessoa aperta enter, ele escorregou, e o que acontece? Tem que pensar, ou põe um filtro, ou deixa o computador, no escritório, onde todo mundo pode ver, como é que eu posso deixar um computador, com internet, e tem que pensar sobre isso, uma opinião, pensem com os botões de vocês, no quarto dos meus filhos, ele tranca a porta lá, como é que eu posso falar para o meu filho? O que eu vou falar para o meu filho não ver? Como assim não ver? Teu filho é um tzadik, ele não vai ver, mas no meio do jornal, o Estado de São Paulo, no meio do Globo Esporte, no meio que ele está vendo, biquínis, não sei o que lá, margarina, não sei o que lá, parece a senhora, a senhora não, está um bicho lá, sem roupa, que é novidade? Não é novidade, e aí, vai fazer o que agora? Esbarrou lá a criança, uma vez que foi, meus queridos, difícil, hein? Quantas vezes a gente escuta jovens falarem, eu queria não mexer mais, mas eu não consigo parar esse vício, repito, eu queria não mexer mais, mas eu não consigo parar este vício, a maior perda, não é a vera, se a gente puder falar assim, apesar que a vera isurdeoraita é grave demais, a maior perda, se a gente puder falar com respeito, sem ir lá ler, nos merecer a Torá, é a falsa de sensibilidade, quando a pessoa vicia, em coisas de araio, de sexualidade, muito difícil um professor, um grav, chegar, encostar no coração da criança, porque se eu tenho um carro, e o carro é 4x4, e ele vai fazer um Enduro, de não sei de onde, ali, ele é todo sujo, eu não vou ver a cor do carro, porque o carro foi feito para isso, mas a Nechamah dos nossos filhos, e a nossa Nechamah não foi feita para isso, se eu encubro a Nechamah com todo o lixo, que eles têm que vender aí, porque eles querem fazer dinheiro, eu não vou chegar no coração do meu filho, eu não vou chegar no coração do meu aluno, por quê? Porque a do chá está completamente relacionada, com encostar lá dentro, o maior problema, queridos, não é só haverá, se a gente pudesse falar só haverá, é que a gente não consegue chegar no coração das crianças, não chega lá, por quê? Tem tanta camada encobrindo isso, olhem como funciona, a parte, estou terminando, a parte psicológica do ser humano, Freud, sabem que Freud era Eudy, entre parênteses, grande parte das obras de Freud, se procurarem, foi queimada pelos nazistas, mas eu estava estudando psicologia, e li que a grande parte das obras do Freud foram queimadas pelos nazistas em praça pública, ele próprio, por ser Eudy, teve que fugir para Londres, não morreu na mão dos nazistas, ele teve um outro fim, mas ele fugiu para Londres, isso por quê? Porque ele era Eudy, Freud diz que a mente do ser humano, ela é igual a um iceberg, um iceberg você vê um sétimo do que ele é de verdade, seis sétimos do iceberg, ele está encoberto pela água, e um sétimo é o que você vê, e se Freud tem ideia, ou tem o ego da pessoa, ele explica, mas sem entrar em detalhes, diz que a pessoa é exatamente a mesma coisa, nós vemos um sétimo do que a pessoa tem dentro dele, é o chamado consciente, aquilo sobre o qual nós temos um contato, diz Freud, ativo, tudo isso que você vê, algum dia diz Freud, em algum momento estava na profundeza da onde? Do ser humano, no inconsciente dele, antes de atingir a consciência, estava embaixo da água, até que você pudesse ver isso na superfície, como se fosse o exemplo do iceberg, mas diz Freud, nem tudo chega na consciência, seis sétimos ficam lá dentro, fica no subconsciente, mas faz parte da composição da pessoa, porque se a pessoa vê, e a pessoa olha, a pessoa fala, isso virou ele, é muito difícil desconectar uma criança disso, às vezes vem pedir ajuda, fala, Rabino, não consigo mais, não sei mais o que fazer, eu viciei, olha que bonito é uma criança eu de ar, mas olha que triste é ele chegar em uma situação dessa, tudo que nós vemos, disse Freud, está registrado para sempre, dentro do cérebro do ser humano, nunca mais sai, repito, por que a gente não fala da Torá? por que a gente fala de Freud, fica mais chique, então estamos falando de Freud, tudo que nós vemos, disse Freud, está o que? Registrado na cabeça da pessoa, no íntimo, no subconsciente da pessoa, mesmo que você não ver isso ativa no consciente, está dentro, isso compõe o ser humano, nós não vemos, mesmo esquecimento, alguma remanescência fica lá dentro, nós vemos aqui uma parede branca bonita, deixa eu ver o que está atrás da parede, mas essa parede branca só existe porque tem algo atrás dela, assim é o ser humano, é o consciente e o subconsciente, e a gente precisa falar sobre isso, quando a gente saiu do Egito, em Parashat Shemot, a Shem fala para Moshe Rabbeinu, um dia vocês vão sair do Egito, quando sair do Egito, vocês vão pegar o que? as coisas dos egípcios, riquezas não vão? Diz o Passuco na Torá, vocês vão pegar as roupas dos egípcios, as roupas das mulheres egípcias, e vão colocar onde? Nas suas filhas, essa pergunta que a gente sempre tem que se questionar, eu não sabia até essas férias, por que colocar na roupa nas minhas filhas? Deixa meu esposo usar a roupa, ele vai pegar a roupa das egípcias, e a roupa dos egípcios, a roupa das egípcias coloca nas tuas filhas, coloca em você próprio, coloca na tua esposa, por que nas tuas filhas? De uma vez uma resposta bomba, o seguinte, os egípcios usavam roupa tão curta, que a Torá está falando para a gente, você vai pegar a roupa dos egípcios, tua esposa não vai poder usar aquilo, pega a tua filha de 2, 3 anos, coloca nela, vai ficar uma saia boa, profecia do século XXI, mulher senta, me permitam, eu não sei se as saias são de borracha, mas fico o dia inteiro puxando a saia para baixo, pega a saia um centímetro mais comprida, como nossas filhas se vestem, você gosta da tua filha ou não gosta? Se você gosta de verdade, olha, se você não gosta, deixa, não tem uma mãe que não gosta, nem um pai que não gosta, se você gosta, olha, porque não dá para deixar a menina, na frente de um monte de menino, e não dá, não dá, somos seres humanos, não dá, roubo e sexualidade, a pessoa está, se ele não está, precisa ir num psiquiatra, precisa ir num médico, isso é metil, Hashem criou a gente, criou o manual do homem, ele falou como funciona, descuidado a minha filha, ah, mas minha filha não vai vestir que nem a rabaninha, desce um centímetro, o churro já valeu, olha, antes de comprar, olha como ela se veste, quando ela senta a pessoa, assim, a saia vira camiseta, porque nem cobre mais a perna, não estão inventando coisa, estão inventando? Quando a Damarichon nasceu, ele nasceu o quê? Sem roupa, eu acho que deve ser esse o chante, não sei, nunca vi isso escrito, mas as pessoas andam sem roupa para ficar igual o estádio da Damarichon, antes do pecado, não é assim que se chega lá, é com o Kudushan, não é assim, vai falar, minha filha vai na praia, está bom, vai na praia, pelo menos, pelo menos, vamos falar que existe uma diferença, está na praia e está na cidade, está na praia e está na sinagoga, como se veste? Desce um centímetro, porque você gosta da sua filha, por isso. E agora a gente responde a pergunta inicial, com isso a gente conclui, a pergunta foi o seguinte, como é possível, que os eudim saíram do Egito? Antes de sair do Egito, a chama fala para eles, olha, Moshe Rabbeinu, fez um contrato, leva para o faraó, manda ele assinar, qual o contrato? Deixa o povo sair por três dias. A gente perguntou, sair por três dias, e voltar que três dias não fez nada, e sair embora, a Shem está mentindo, como que a Shem propôs isso, para Moshe Rabbeinu falar para o faraó, deixa o meu povo sair por três dias, e se o faraó falasse sim, a gente perguntou, qual é a reação do faraó? Diz Raviyakov Kamenetsky, e essa é a melhor resposta do mundo, entra como uma luva, e esse é o e-mail da Torá com certeza, Raviyakov Kamenetsky, em Zirrona e Brachá diz o seguinte, o povo ficou 210 anos no Egito, deveria ficar 400, a Shem viu com 210, que o povo já estava perdido, mas um fio de cabelo, já era nunca mais a sair, nem a lembrar mais quem era, judaicamente falando, a Shem viu o povo se perdendo, a Shem falou o seguinte, Moshe Rabbeinu fala para o faraó, pedir três dias para eles irem no deserto, se eles forem três dias no deserto, trazer Corbanot para mim, olha que bomba, eles vão ficar três dias e vão voltar, porque não pode mentir, a Shem não mente nem Moshe Rabbeinu, o que adiantar? Três dias no deserto com a Kedushá, com a santidade de Hashem, ia conseguir fazer o povo se manter por mais 190 anos no Egito, perfazendo 400 anos e depois o povo ia sair, quer dizer, olha que bomba, Moshe Rabbeinu nunca mentiu para o faraó, a Shem nunca, claro que teve uma ideia de falar para o faraó, não, é brincadeira, nós queremos sair por três dias, como ajuda? Três dias e 70 baterias, porque a força da Kedushá é tão tremenda, que três dias faz uma pessoa mudar, e é quanto fazer, que o povo conseguisse durar mais 190 anos no Egito, não durou porque a Shem falou, a parou não aceitou, ele falou, então a gente vai ter que sair com 210 anos, liquidação, vai ter que sair mais cedo, que Bezat Hashem, a gente possa cuidar da nossa boca, Bezat Hashem, um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais para a gente, é muito mais para a Kedusha, seja de palavrão, seja dos nossos olhos, é uma coisa que só nós eudim temos um privilégio, aquela pessoa que vai tendendo, passa uma mulher e não vai olhar para trás, se a mulher está mal vestida, não tem, não tem nenhuma vontade, um yodi tem a vontade de, olha, eu quero fazer a vontade de Hashem, e vou falar para vocês uma coisa, que é uma segura, a gente não pode terminar o senhor sem uma segura, quando você tem uma tentação muito forte, fazer uma vera, e essa vera, todo mundo tem tentação, na hora que você se controla, fala para a Kedusha Baruchu, Hashem, eu estou me controlando por você, e faz um pedido que eu garanto para vocês, que a Kedusha Baruchu vai aceitar, não sou eu que falou isso, o Ramin falou para a gente, faz a vontade de Hashem, porque é difícil para todo mundo, estou fazendo isso porque você Hashem me pediu, na minha filha, na minha perna, eu mulher, no meu olho, eu homem, e aí assim, pede para a Kedusha Baruchu, naquele minuto Hashem está fazendo isso por você, quero uma coisa em troca, você tzadik gamur, que a Kedusha Baruchu possa escutar, que a gente tenha somente, saias mais longas, mais alegria, a Kedusha Baruchu, mas eu não vou virar abanite, não vira abanite, melhora um pouquinho, queridos, desce mais um centímetro, garante, não vai acontecer nada, teu marido gosta de você, já está, já está garantido, vai, isso, boa, vai vender mais tecido, espetacular, pronto, está bom, se a Tashem, a gente possa ter muita braxá, em generation.